Uma operação para coibir a pesca irregular acabou com a apreensão de redes e a soltura de uma tartaruga em Balneário Camboriú. Vamos agora até Itajai conversar com a repórter Juliana Senne. Bom dia Juliana, o que motivou esta operação? Bom dia Gisele, essa operação foi uma resposta a uma situação que aconteceu há cerca de duas semanas na praia central de Balneário Camboriú quando um golfinho ficou preso por várias horas em uma rede de pesca e apesar da tentativa dos profissionais de salvá-lo, ele acabou morrendo. A operação de sexta-feira, ela foi coordenada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e contou também com o apoio da Guarda Ambiental e também do Corpo de Bombeiros. A intenção era exatamente fiscalizar e retirar as redes de pesca ilegais. Em apenas um trecho da praia central, foram apreendidos 600 metros de rede ilegais. Agora essa operação vai continuar, inclusive nessa semana. Nas redes, inclusive, estava uma tartaruga que foi solta e devolvida ao mar. Por enquanto, ninguém acabou sendo responsabilizado por essas redes, não houve esse tipo de flagrante. Voltamos ao estúdio do SC Noir.